E tem musical bem bacana agora pra você, Roberta Campos! Sua voz me diz o que eu quero ouvir Seu cheiro me leva pra longe daqui Não vejo uma saída, nem quero uma saída Dorme no meu peito, faça o seu ninho em mim Acorde com meus beijos, acorde com meus beijos Ah, 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 fique na minha vida Ah, 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 fique na minha vida Sua voz me diz o que eu quero ouvir Seu cheiro me leva pra longe daqui Não vejo uma saída, nem quero uma saída Dorme no meu peito, faça o seu ninho em mim Acorde com meus beijos, acorde com meus beijos Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL